Presidente, eu quero falar do que nós enfrentamos já no Brasil. Primeiro ano do governo Fernando Henrique, 145 invasões. Primeiro ano do segundo mandato do presidente Fernando Henrique, 502 invasões. Primeiro ano do governo Lula, 222 invasões. Segundo mandato, primeiro ano do presidente Lula, 298 invasões. Governo Dilma, primeiro ano, 200 invasões. No governo Dilma, no segundo mandato, 182 invasões. Governo Bolsonaro, 5, todas resolvidas em menos de uma semana.